Salve a pissão, mais um mês aqui, tá sabendo do Falei na Fúria, fala do Falei na Fúria Ah cara, pelo amor de Deus né velho, pelo amor de Deus cara, pelo amor de Deus velho Porra galera, vamos lá, vai começar já já o jogo velho, vou falar que vocês ficam com essas né Tchau